Gente, seguinte, é uma base que custa R$ 59,90. Pelo tanto de produto que vem, pelo tanto de produto que rende, 30ml, pra mim é um preço super justificável. Tem gente que acha caro, tem gente que acha barato, mas assim, eu, na minha humilde opinião, eu acho barato. Por quê? Porque pela tecnologia que o produto faz, que o produto promete na sua pele, é aquele produto que ele não é caro. Se ele te garante que é resistente à água, se ele te garante que ele é uma base mate, que cobre tudo, e é isso que você realmente procura numa base, então não, gente. Esse produto não é caro, tá? De R$ 59,90. Por quê? Pra mim, uma base cara é uma base de R$ 100,00, base de R$ 70,00. Entre aí, de R$ 50,00 até R$ 100,00. Pra mim, já é, assim, uma base cara. Mas uma base nacional que promete tudo isso, na média de R$ 50,00 a R$ 60,00, porque, sim, você pode comprar até menos que isso. Por exemplo, com o novo lançamento dessa base aqui, gente, sabe quanto ficou essa base aqui? R$ 19,90, gente. Tinha loja vendendo de R$ 19,90, juro por Deus, e as meninas tudo me mandando lá no Instagram, Mari, pelo amor de Deus, a base antiga da Boca Rosa de R$ 19,90. Então, assim, é uma base que promete muita coisa por um valor acessível. E talvez você que esteja me assistindo tenha comprado essa base nesse valor. Tchau, tchau.